Eu me chamo Rafael, sou policial militar em Santa Catarina há mais de 12 anos. Eu sou o primeiro sargento da corporação e trabalho hoje no batalhão de choque da polícia militar. Porém, me especializei em direção defensiva, direção tática anti-sequestro. Técnicas de direção defensiva, tentar resumir um pouco o que é técnica de direção defensiva. É muito fácil pegar qualquer piloto de qualquer modalidade e tentar passar o conhecimento sobre posições, como frear, como acelerar. Enfim, a nossa técnica não é somente voltada para a parte de direção defensiva em si. Nós temos a direção defensiva trazida lá do automobilismo, onde a gente aplica técnicas de pilotagem e a gente mistura o conhecimento adquirido ao longo dos 12 anos de incorporação na polícia. Então, pega o exemplo prático e adapta e transfere para a nossa realidade. Fazendo com que o cidadão que recebe aquele conhecimento, adeque aquilo para salvaguardar a sua integridade física. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.